BANDEIRA DE FERRO Mostre-me uma nova lenda. Você capturou a zona A. Os oponentes tomaram a zona C. Zona A, perdida. Zona A, capturada. Zona B, capturada. Zona A, a caçada começou. Zona A, a caçada começará a emprego. Zona B, capturada. Zona A, caçada. Zona A, caçada. Zona A, caçada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.